Meghan Markle é uma atriz norte-americana muito conhecida por sua atuação em Suits e Fringe, mas todos nós sabemos que ela ficou mundialmente conhecida mesmo depois do seu relacionamento com o tão cofissado Príncipe Harry. A união entre a atriz e o membro da realeza britânica traz à tona aí questões muito pertinentes no dia de hoje, como por exemplo o fato de pela primeira vez ingressar, adentrar na família real uma pessoa de origem negra, além disso ela é mais velha que o Príncipe, além disso ela é divorciada e por si só uma atriz muito famosa. Assim como Lady Di e Kate Middleton, a atual princesa de Sussex entrou aí na família real pra trazer uma renovação muito positiva pra imagem da família real britânica, né? Aliás, Katezinha, Kate Middleton anda dando show nesse quesito, começar do próprio dia do casamento mesmo, que não sei se vocês notaram, aliás, impossível não notar porque todo mundo noticiou isso muito e vale a pena noticiar. A roupa usada por Kate Middleton no dia do casamento da Meghan Markle foi uma roupa que ela usou pela quarta vez, pelo menos que se tem notícia, e isso foi muito legal pra passar uma série de mensagens, quebrar vários paradigmas, isso realmente é da ordem do dia, e vocês sabem, eu sou super adepta dessa ideia de uma roupa que tenha por trás o conceito da usabilidade, a gente tem que usar a roupa porque ela foi feita pra isso, não foi feita pra ser descartada, e Kate Middleton mostrou com a força que ela tem, né, da imagem que eles têm ao mundo todo que isso é muito legal. A propósito, tem vídeo sobre isso aqui no canal, vale a pena conferir. Portanto, somada a essa missão que tem por trás aí da nova princesa de Sussex, que é a Meghan Markle, ela traz também uma série de referências muito interessantes em termos de estilo, de moda, pra quem é muito ligado a isso, pra quem tem interesse sobre isso, vale a pena entender um pouco mais, porque a gente consegue adaptar isso muito a nosso favor. Querem ver? De forma geral, o estilo de Meghan Markle pode ser considerado aí minimalista, porque ela tende a usar peças com cortes mais simplificados, um bom caimento, sem muita estampa, sem muita cor, né, com tons mais sóbrios, e isso é muito interessante porque, no geral, esse estilo mais minimalista, mais sóbrio, mais clássico, é extremamente charmoso, extremamente elegante e muito fácil de ser adaptado ao nosso contexto. A agora duquesa de Sussex, Meghan Markle, é super adepta dos conjuntos em alfaiataria, que tem um corte mais simplificado, mas um acabamento muito bem alinhado, isso é muito nítido, né, então assim, ela frequentemente é vista aí usando uma calça e uma camisa, um blazer e um short, ela faz essa combinação, essa composição de uma forma muito elegante, muito clássica, mas ao mesmo tempo muito próxima, muito acessível, e ela não costuma errar. Meghan Markle raramente é vista usando cores muito fortes, cores vibrantes ou mesmo estampas. No geral, ela faz uso aí da monocromia de uma forma extremamente elegante, ela lança mão aí de conjuntos em especial, tom branco, bege, nude, cinza, marrom, preto, marinho, realmente cores muito conhecidas no universo dos sóbrios, mas que com um bom toque de simplicidade que ela sabe fazer como ninguém, ela traz essa proximidade que a gente busca aí nas produções, porque por mais que seja interessante trabalhar com uma produção elegante, sofisticada, muitas vezes isso cria um distanciamento que, especialmente no contexto dela, atualmente não é muito bem-vindo, então ela sabe muito bem fazer esse jogo, essa combinação perfeitamente. Inclusive, tem até aí uma ideia de fazer um vídeo com o tema ligado aí a quais as vantagens de usar um look monocromático, porque são muitas. Aliás, se vocês quiserem saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que, ó, pode virar vídeo aqui no canal. Mas, pra quem pensa que os looks são monótonos demais, porque sóbrios demais, discretos demais, muito se engana. A Meghan Markle tem sim uma boa noção, uma boa consciência de moda, de estilo, e do que lhe cai bem. Então, pra quebrar um pouco essa cisudez da proposta aí mais minimalista, mais monocromática, ela costuma brincar aí com os materiais metalizados, especialmente nos calçados, nos sapatos, mas também na vestimenta, em vestidos, de forma geral. Então, ela gosta de brincar assim, e por mais que o metalizado seja, no geral, algo chamativo, ela sabe fazer esse ponto, né, esse detalhe, de uma forma bem bacana. Aliás, tô pensando aqui, a cabeça não para, né, gente? A gente vai gravando vídeo e tendo ideia pra outros vídeos. Quem sabe eu não penso aí na ideia de um provador fashion inspirado, de repente, na Meghan Markle, pra ver se a gente consegue copiar os looks dela com as nossas lojas de departamento. Será? É um desafio interessante. O que vocês acham dessa ideia? Me contem aqui. Assim como praticamente todo mundo adepto aí do estilo minimalista, Meghan Markle não dispensa o vestido totalmente preto, né, aquele vestido pretinho básico, que normalmente de básico não tem nada. Ideal pra praticamente toda ocasião, a atriz utiliza muito bem o vestido em situações bem diferentes, desde situações mais despojadas, mais descontraídas, até ocasiões mais formais, né, mais solenes. Então, ela sabe utilizar mais uma vez o pretinho, que de básico não tem nada, a favor dela. E aí, o que é muito nítido, é que ela gosta, assim como Katezinha, de um bom e velho escarpão, bem tradicional, bem clássico. Inclusive, tem pessoas aí já criticando, falando que são escarpão bocejo, é o que estão falando por aí. E apesar dessas críticas aí, aliás, as pessoas criticam tudo sem necessidade, eu acho totalmente dispensável, mas enfim, eu acho extremamente adequado, até porque, lembrando que a realeza tem várias exigências, várias restrições, a gente não vê ninguém com o pé de fora. Então, o que mais que eles poderiam, né, usar em cima de um salto, que não, um escarpão tradicional, que pra mim tá longe de ser bocejo, mas tudo bem. Assim como Kate Middleton, a atriz faz muito uso dos casacos alongados, né, especialmente os sobretudos, os trench coats. E uma forma muito comum de ver a Meghan Markle usando os sobretudos é ou com uma calça skinny, ou com uma calça mais sequinha e uma camisa. Ou seja, um look extremamente clássico, sem grandes afetações, passando muita simplicidade, mas ao mesmo tempo uma precisão, né, uma certeza de que aquele visual tá adequado. E é muito coerente com o seu estilo pessoal, o seu estilo de moda especificamente, mas acima de tudo com o seu estilo de vida. Bom, pra não perder o momento, assim, o ensejo, afinal de contas só se falou disso nas últimas semanas, né, é interessante perceber que no momento de tanta pompa, de tanta circunstância onde os olhos do mundo inteiro estão voltados pra ela, ela se manteve extremamente fiel ao seu estilo minimalista, mesmo na hora de dizer o sim. Então, na cerimônia, né, na capela de Winsor, ela optou por um vestido muito simplista, entre aspas, muito entre aspas, que era um vestido praticamente sem costuras, sem grandes cortes, sem grandes movimentos, feito aí por uma estilista inglesa, mas de uma marca francesa, né, a Givenchy. E aí a gente percebe que o que chamou mais atenção foi o véu. De longe a gente via, né, tinha um efeito visual bem interessante, assim, mas na prática era tudo muito simples, muito próximo do povo. Além disso, ela optou por uma maquiagem também bem simples, assim como Kate Middleton, ela mesma se maquiou, mas tive a sensação de que ela tava ainda com muito menos maquiagem, que é a própria Kate Middleton. Ah, e lembrando que o cabelo tinha um detalhe, né, de ser um cabelo um pouquinho mais bagunçadinho, muita gente se incomodou com aquele cabelo saindo ali de trás da orelha. Eu achei que isso super arrematou, mas enfim, isso é uma questão de estilo, de gosto, ninguém tem que concordar, né, e tal. Mas eu achei que foi coerente, tanto com o estilo dela naquele dia como um todo, como o estilo de vida dela. Então eu acho que mais importante do que tá assim, o assado, é a gente ser coerente, independentemente das circunstâncias. E por fim, pra festa de casamento mesmo, ela optou por um vestido igualmente simples, agora o da Stella McCartney, que teve simplesmente como diferencial na proposta como um todo, um anel, um belo anel de aquamarine, que pertencia aí à princesa Diana. A gente já falou aqui, né, anpaçã sobre a beleza do dia do casamento, mas eu acho que merece um ponto específico pra gente falar sobre isso, porque ao optar por entrar, né, mais uma vez, aos olhos do mundo inteiro, com pouca ou quase nada mesmo de maquiagem, um cabelo muito simplificado, feito mesmo por ela, a Meghan Markle lançou aí um novo olhar sobre a indústria, né, o mercado mesmo da moda, mas acima de tudo da beleza, muito acostumado assim a associar a beleza, né, aquela busca da perfeição, que não existe, né, mas aquela busca incessante da perfeição, com o uso de diversos produtos, camadas e camadas, onde a mulher simplesmente se transforma em outra, deixa de ser ela. Então, a gente consegue perceber que, mais uma vez, várias mensagens haviam aí por trás, né, de toda essa postura adotada, porque pode parecer que, ah, de um dia pro outro, na véspera, ela decidiu que não ia ter maquiador, que ia mesmo se maquiar, não, tudo é muito pensado, né, a gente sabe que se trata de realeza, né, não é nada por acaso, tudo é muito pensado, mas deixa que seja pensado, de uma forma que aproxime, que quebre regras que não valham a pena serem seguidas, né, que tragam novas visões, novos olhares, que ampliem mesmo. Essa proximidade, né, da realeza com o povo, isso é muitíssimo bem-vindo, e ela faz isso com ninguém. Então, ao entrar na igreja daquela forma, ela acabou inspirando muitas mulheres a questionarem a imposição do uso da maquiagem, né, ou pelo menos do uso da maquiagem de uma forma tão pré-estabelecida pela sociedade, tão caricata pela indústria da moda e da beleza mesmo. Então, é muito legal ver como que, mesmo antes, né, do seu ingresso na família real, como durante, né, que eu chamo aí, no dia do casamento mesmo, ela conseguiu se manter tão fiel ao seu estilo mais simples, né, com uma visão mais inclusiva, voltada pra diversidade, e isso ficou muito nítido na cerimônia como um todo. Portanto, a mensagem geral que eu vejo, assim, que a Mega Marco tem passado pra todos, é de simplicidade e também de conforto. E talvez, por essas e outras, é que a atriz vem ganhando cada vez mais popularidade mundo afora. Afinal de contas, bem-estar é sim uma palavra de ordem, né, da ordem do dia, e isso se aplica, inclusive, na questão da vestimenta mesmo. Então, o ingresso dela aí, nessa família real britânica, só vem agregar aí essa força feminina já tão tradicional nessa família, citando aí, lembrando aí todas as mulheres hávidas e existentes até então. Então, assim, ela que já é tão querida pelo povo britânico e mundo afora, tem ganhado cada vez mais adeptos por conta do seu estilo de vida, por conta da sua forma de defender certos ideais, certos valores, e isso é muito legal. Eu que já era super fã da família britânica, declaradamente, agora eu tô super fã dela e desse casal, desejo toda a felicidade do mundo pra eles. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal, e conto com vocês no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí Amém.